Foi realizada no último sábado, dia 22 de outubro, na pousada Pontal do Lago, uma confraternização em comemoração ao dia do médico, comemorado no dia 18 de outubro. Dr. Antônio Sérgio, médico ginecologista, foi quem organizou a confraternização. O mesmo nos conta o objetivo do evento e fala também que foram convidados os 40 médicos que hoje atuam na cidade de Carmo do Rio Claro, mas nem todos puderam comparecer. É sempre a confraternização entre os médicos e eu mudei para o Carmo do Rio Claro no ano de 2000 e eram poucos médicos, mesmo assim a gente teve a iniciativa de fazer esse evento durante os 4 primeiros anos. Depois por outros motivos ficou um intervalo de tempo sem ser feito e agora estamos retomando de novo, principalmente porque chegaram muitos colegas novos na cidade. A gente conseguiu uma adesão de 15 médicos para estarem aqui hoje para a gente fazer essa comemoração. O motivo é esse, é o entrosamento entre os antigos e os que chegaram depois. A confraternização realizada aqui no Pontal do Lago para os médicos contou com o apoio do Hospital São Vicente de Paulo e do Plano Sim. O comércio local também apoiou o evento com brindes que foram sorteados entre os médicos que estavam presentes. No início, sem apoio nenhum, eu mandei uma carta convite para todos esses 40 médicos, tentando fazer o evento apenas por adesão nossa. e depois o hospital aderiu e patrocinou uma parte, o grupo do Sim também aderiu e patrocinou outra parte e o comércio que também nos ajudou muito oferecendo brindes. A animação do evento ficou por conta de Rony Banda, garotos de Carme do Rio Claro que sempre estão presentes para animar eventos como este. Dr. Antônio Sérgio fala sobre a programação feita para a confraternização e diz que pretende fazer para o próximo ano uma comemoração ainda mais legal. A programação é um churrasco que vai durar a tarde toda até o anoitecer com a banda do Rony e no intervalo a gente vai fazer um sorteio de brindes para os presentes e depois dançar. Para o ano que vem você pretende organizar novamente o evento? Sim, para o ano que vem como a turma aderiu bem, só não vieram mesmo os médicos que são de fora ou estão de plantão e não teve chance de vir, mas para o ano que vem com certeza a gente vai fazer um evento muito mais legal do que esse. Apesar da comemoração ser depois do dia do médico, 18 de outubro, Antônio Sérgio diz algumas palavras para os colegas de trabalho. Vou falar para eles e pedir para eles que a gente passe a se entrosar um pouco mais porque através desse entrosamento, desse conhecimento, a gente consegue a união. Eu acho que em toda categoria o que eu sempre defendo é a união. A união acho que levanta e fortalece e chega onde deve ser chegada. A união acho que levanta e fortalece e chega onde deve ser chegada. A união acho que levanta e fortalece e chega onde deve ser chegada.